E aí galera, beleza? Eu sou a Fenerdorf e vamos continuando com a série de Fallout New Vegas. Bom galera, lembra daquele bug que eu estava comentando com vocês na parte passada e realmente o da flashbang. Eu vou fazer um exemplo aqui desse bug que acontece para vocês. Reparem o status do meu personagem. Está tudo aqui as minhas habilidades. Agora eu vou começar a equipar essa flashbang aqui. Vou começar a atirar. Daqui a pouco o jogo vai dar uma pequena travada. Vamos ver se bugou já. Acho que tem que ser no meio de inimigo aqui. Vamos fazer esse teste aqui. Cara, que negócio bizarro isso aqui mesmo. Acho que aqui tem inimigo. Olha aí ó. Às vezes o cara tira um monte, às vezes buga só com uma. Agora, o jogo travou, vocês viram. Ainda não baixou. Ali ó. Olha só que lixo, cara. Aí fica assim, mano. Fica zerado armas, armas brancas, armas de energia. Explosivos, tudo que é referente a dano aqui. E fica assim o jogo todo, não fica mais, não volta mais de como era. Aí agora eu fiz um save aqui, eu voltei. Então só para mostrar para vocês, cara. Que lixo isso daí. Vender aquela flashbang ali, mano. Dá para usar não. Então vou usar aqui uma... Consumir uma água. Até tem que marcar o tempo aqui, mano. Vou ter que consumir uma água aqui. Será que pegou aquele tiro? Será que eu estou viciado ainda? Ah, estou. Mas não param quieto, cara. Não dá para mirar, meu. O cara com o rifle escovado, hein, mano. Tomou um crítico do Edge. Derreteu. Olha aí, ó. Nossa, não explode, cara. Que merda. Isso aqui é um rifle de plasma. Isso aqui é um rifle diferente, eu acho. Que rifle estranho, cara. Caramba, isso aqui é um incinerador, mano. Ah, não. Isso aqui é o incinerador que eu tinha guardado. Ah, é? Que estranho o nome, rifle de plasma. Essa tradução está errada, hein. Putz, caramba. Já sei. Eu vou jogar fora isso aqui. Pronto, baixei um pouco o peso. Pronto, baixei um pouco o peso. Vamos ver se tem algo útil nessa casa aqui. Não sei o que eu estou pegando água suja, cara. Que viagem. Ah, sucata. Tá louco? Eita, merda. Quase morri, ó. Vai a vida. Tchau. 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 Amém. É bom eu ir em ordem aqui cara, isso aqui é muito complexo esse lugar aqui. Vamos ver se esse saco de dormir funciona aqui. Última parte tentei usar ele e não funcionou. Vamos dormir, deve ficar dia. Tem que usar um fixer cara, totalmente viciado aqui. E aí Chega de pegar água. Aqui é um dia que eu tinha saído, beleza. Aqui acho que tem coisa em. Essa desintoxicação temporária é chata cara. Embaça toda a visão. Quase evoluindo de novo. Olha aqui cara, achei o último diálogo. O último diálogo de Ulysses. Esse jogo o cara tem que olhar muito bem. Aqui eu já estava. E perguntando o porquê. E tem o egípcio aqui. Minha angústia me deu força para perguntarem a minha última pergunta. Quem você é? Eu não sei qual é a sua história. Acho que eu vou abrir caminho aqui. E eles virem, por um pouco tempo. A flaga que você usou, eles disseram. Nós nos lembramos. América. Não era apenas uma flaga. Não era apenas uma flaga para eles. Era um lugar. Uma ideia. Eles se preocuparam. Uma vez. Eles me disseram o que era para crescer nesse mundo. Tudo que eles tinham feito para levantá-la. Para proteger-la. Eles... Não sabiam que ela ia sair. Mas... Eles se preocuparam. Lembra da parte passada galera? A parte passada. Quando eu peguei um upgrade. Aumentou mais dois em LD. LD no caso é a defesa. Aqui ó. Aqui ó. LD. No caso aumentou dois em mim. E também no Edge. Vamos ver o que vai habilitar isso aqui. Deixa eu só terminar esse diálogo. E eles me disseram. Eu já estava lá. Eu e um outro. E aí boot destruído. Vamos ver que upgrade vai ter aqui. Ó. Você ganhou. Camarada e Perkney. Nível quatro ó. Aumenta seu dano. Com armas em cinco. E Edge também ganha cinco de dano ó. Na sua companhia. Quatro de cinco upgrades. Tem só mais um então. Que beleza cara. Esse upgrade muito importante cara. Upgrades permanentes. Só que eu acho que esse upgrade. Ele só é habilitado. Quando tem o Edge. Acho que é pra cá agora mano. Já olhei tudo por aqui. Olhei no alto. Ali vi se tem algumas ogivas. Ah no telhado. Naquele telhado ali eu não subi hein. Só lá de novo pra. Dar uma conferida. Não estou a fim de deixar nada pra trás mano. É muito entulho aqui velho. O cara tem que estar muito atento. Coisa escondida. Ali em cima tem um armário ó. Vem por ali ó. Aqui ó. Aqui dá pra subir ó. Pra não subir aqui ó. Olha aí que merda. Eu ia deixar coisa pra trás aqui. Nossa. É um lugar novo hein cara. Puta merda. Esse jogo aqui o cara tem que estar toda hora encucado. Não pensar que deixou coisa pra trás mano. Porque realmente o cara deixa. Terminal dos tesouros. Olha aqui mano. Aí consegui. Eu não sei pra onde é que isso aqui vai galera. Mas o objetivo não é por aqui hein. Mas eu vou entrar aqui primeiro. Vamos ver o que que tem aqui. Esse armário que eu tinha visto ó. É nada. Muito importante. Fazer uma viagem rápida até ali. Vamos entrar aqui então galera. Vamos ver onde é que isso aqui vai nos levar. Be Vocês de novo é. Me faram que não dá pra eles não. Ah, acho que é assim, é. Essa pele deles aqui eu vou tirar fora, mano. Só ocupando espaço aqui. Ah, tá ali o último upgrade, ó, da hora. Vamos ver o que que isso vai nos dar. Ah, foi pro Commander E. Perk nível 5 agora. Aumenta a minha precisão em watts. Quando o Eddie é meu companheiro. O Eddie também, ele ganha precisão. 550 XP cru. Vou pegar todos os upgrades. Beleza. Tá mais 5 em armas aqui. 2 em sobrevivente. Steam pack aqui, hein? Não, é uma fleriga. Onde é que será que vai sair isso aqui? Olha aqui, mano. Saí num lugar que eu já passei. Naquele inimigo lá, ó. Eu tinha saído lá em cima, ó. Aquele inimigo que eu matei aqui, ó. Acho que foi um tiro de míssel. Caramba, aí. Tá com uma elite riótica. Cara, mais uma armadura, cara. Vamos ver essa daqui. Que ela melhora. Olha aqui, galera. O capacete que eu tava usando, ele dá snake, snake, sink, eu não sei o que que é. Dois de percepção. Esse daqui dá dois de percepção, snake, sink e dá mais cinco de diálogo ainda. Show de bola, cara. Ah, não dá pra fazer manutenção, cara. E esse aqui. Carisma, mais um. Chance de crítico, mais cinco. E armas, mais dez. Só perco em resistência, mas compensa com a defesa dele, né, mano. O que eu faço aqui? Eu tava querendo ficar com ele pra vender, mano. Ainda bem que eu peguei aquele caminho ali, hein, mano. Até eu achou uma coisa pra vender aqui. Não posso pegar mais nada, praticamente. Nossa, até pôster pra examinar, ó. Ah, deve ter deixado alguns pra trás. Fazer um troço nada a ver ali, cara. Ah, não posso pegar mais nada a ver ali, cara. Por que eu tô pesado ainda, cara? Ah, meu peso caiu pra... Como assim, mano? 251 de 245. Será que é por causa da... Do refri? Do sunset sarsaparilla? Esperar e desgastar. Pra voltar o peso que tava. Ah, peraí. Ah, peraí. Ainda bem que eu entrei ali primeiro, hein, mano. Aqui tem outro cartaz, ó. Não, esse aqui não dá. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Aqui, ó. É só aquele cartaz que tem o Ed. Depois eu vou fazer isso aí fora da série, mano. Procurar os que ficou pra trás. Aí depois, numa próxima parte que... Se eu achar todos, né? Aí eu falo pra você se... Se deu só XP, se deu alguma coisa. Aqui, então. Vamos detonar esse negócio. Cadê o laser aqui? É, foi-se a metade, quase, hein. Olha a radiação do lugar, cara. Direitos autorais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Caramba, eu fiquei sem cartucho. Mas tá cheio agora, mano. Isso aqui acho que é mais fraco, cara. Nossa, mano. nossa essa foi boa em 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 é muito estranho guardando essa arma as vezes pega um tiro fatal as vezes é um lixo e 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 era bom deixar as coisas moqueada numa caixa depois voltar e pegar talvez elas continuem ali mas vai que sumam em e É que é muito peso, não ia adiantar nada jogar fora aquilo ali. Vou tentar moquear alguma coisa aqui. Vou tentar moquear isso aqui dentro, para pegar depois. Isso aqui que pesa, mano. Essa aqui até que não pesa tanto. Agora sim. Tomara que não desapareça aquilo ali, mano. Vou ficar de cara. Peguei chapéu, cara. Vou pegar o dinheiro. Eu já estou nesse lugar. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 Essa parte aqui não tem ogiva para estourar. Vamos lá. 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 – Juntos quatro, vcs do controlso. – Tô drogas. O que é que dá um doer não vai? Toma! Matei teu amiguinho. Tchau. Eita merda, hein, meu? E... Rocket. Missile e bala de 10mm. Será que tem aqui? Tchau. Olha aqui, ó. Ah, pera aí, cara, que eu vou precisar de olhos de gato aqui. Putz meu, eu acho que eu tô no linho de Deathclaw, cara. Aí fodeu legal, hein, meu? Ah, é. Aqui, ó. Ah, é. Ninho de Deathclaw. So far, I've been able to scare it away with flares, but I lack any explosives to kill the damn thing. Please, assist. I say again, please, assist. Mayday, mayday, mayday. This is NCR Trooper Gleason, calling anyone listening on this channel. And now we'll see you too. Follow me. I'll be there. I'll be there. Bye. 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 Tá bugado, ó. Vem pra cá, vem. Pisa aqui, vem. Vou pôr as minas. Bugadão, ó. Vou pôr as minas. Rauro tá longo. Ah, vou pegar esse aqui. Essa garra é larga e mais impressionante do que dos outros Dead Claws, ó. Eu posso transformar essa garra numa arma se eu criar numa mesa. Que loucura, hein, mano? Ninho de Death Claw. Aqui tem uma bomba pra explodir. Tem duas agora, na verdade. Agora, definitivamente, eu destruí a metade das ogivas. Dezesseis de trinta. Que doideira. O ouro de gato acabou bem na hora ali, hein. Olá? Olá! Olá! Pegou todos os tiros aí, muito bom. Olha a regeneração de vida do cara lá mano, ah tá zoando, não é possível, tá zoando. Filha da puta se escondendo, cara. Toma! Mas que desgraça isso aí cara. Como é que regenera a vida desse jeito, tá louco? Dezessete de trinta. Vamos lá. Tchau. 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 Onde está esse cara, meu? Esse aqui não tá regenerando, ó Acho que era bug aquilo lá, mano Não é possível Só munição de combustível, cara, de lança-chamas, coisa ruim Não é possível É, cara, depois eu não posso esquecer das minhas armas lá que eu guardei lá Espero que elas não sumam Não é possível Aí são daqueles terminais, ó Seis de dez Uma porra de uma radiação aqui Puta merda Que que é isso, cara? Tem um cara com stealth boy ali, meu Desgraçado, cara Olha que arma desgraçada Que a cama é bem podre, meu Que lixo de arma, meu Já tem um pouco de bala pra isso aqui Já acabou Uma esquerda ruim, hein? Toma, perna Já era outra perna Fé da puta, hein, meu Pum, é cada inimigo, cara Do camuflado O negócio não fica dia nunca aqui também, ó Vou ter que dormir de novo aqui, eu acho, cara É, não posso dormir sendo irradiado Ah, que droga, cara Toda hora fica a noite Opa Esse é o inimigo aí Ah 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 Ah, vai se foder essa merda aí, cara. Por que não explodiu antes? Bosta de menina desgraçada. Ah, que isso, cara. Mais um, meu. Ah, cara. Óbvio que ia pegar em mim esse demônio, cara. Mas que bosta de lugar esse aqui, meu. Tô tomando uma merda de um dano aqui, cara. Que isso, cara. Aqui que eu peguei ali. Onde é que vai isso aqui? Putz. Depósito de lixo. Olha aqui, guia de sobrevivência. Acho que é isso, ó. Tem inimigo aqui, que milagre. Peguei uma nota. Quem está lendo isso, meu nome é James Rubinick. Eu sou um mercante, né? Um trader. Parece que ele encontrou uma nova rota. Tem muita coisa pra ler ali. Carabina de atirador de elite. Acho que eu peguei. Nossa, aqui é boa essa arma, hein. Ó. Tá meio detonada. Usei dois kits de reparo. Trocar uma munição aqui. Pegar uma ponta oca. Ela tem mais dano. Ó, coroa, hein. Ó, uma balinha forte, hein. Se ela tivesse pente estendida, hein, seria top. Tem uma outra ogiva. Ah, olha ali, ó. Parece que dá pra ir pra lá, mas... Dá pra acessar lá, mas... Onde é que é a subida, será? Ah, é por ali, ó. Por aqui. Não, não é, não. Acho que é ali por cima. Tem que entrar aqui primeiro. Tem que entrar aqui. Ah, que estranho isso, caramba. Vai subir aí ou não? Tá mais adiante pra ver se eu consigo acessar a subida. Nossa, tem outra lá. Nossa, tem outra lá, ó. Vai cair. Um monte de ogiva pra detonar aqui. Opa, amigo. Ah, é por aqui, ó. Ah, é por aqui, ó. Ah, é por aí. Ah, é por aqui. O que é da puta, cara? Aqui o Adelice mostrou essa dificuldade, cara, cadê aquela merda, cara? Aqui o Adelice mostrou, cara, cadê aquela merda? Aqui, meu, mesma arma que a minha, meu. É só, cara, 54 de dano tem essa arma. Aqui o Adelice mostrou, cara, cadê aquela merda? Aqui o Adelice mostrou, cara, cadê aquela merda? Agora, acho que é aqui, então. Vamos ver se vai abrir algum caminho aqui. Ai, abriu E aí, abriu E aí, abriu E aí, abriu E aí, abriu Ali eu já estava. Cuidado, tem inimigo por aqui. Sabia que ia ter alguma coisa aqui. Tchau. Tinha mais uma para detonar ainda, eu acho. Tchau. 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 Não me lembro agora, acho que eu detonei. Detonei 13 eu acho, nem to sabendo. Falei que merda. Tchau. Epa. Tchau. 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 Ah, caralho. Tchau. 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 Meu Deus, cara. Onde é que está esse chá da puta? Achei. Achei. Tchau. 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 Acabei com a arma dele. Tchau. 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 Eu fora de calibre 20, cara. Onde é que tem uma bomba? Tchau. Acho que era aquela lá que eu estava procurando mesmo. Tchau. Acho que até dá para ir lá em cima agora. Nem me lembro como é que é. Quase caí ali. Depois eu tento ali. Fora da série. Lu é muito entulho, cara. Cheguei. Cheguei no Templo de Ulisses. Bom, acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Tem aqui o Templo de Ulisses. O resto dos locais. Depois eu tenho que ir para cá, ó. Pet to the Courier's Mile. Esse aqui vai para um lugar muito radioativo. Cheio de Deathclaws, eu me lembro mais ou menos. Acho que tem umas ogivas para detonar lá. Então essa daqui vai ser a penúltima parte da DLC. Aí na próxima parte a gente finaliza aí com a DLC. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos e falou. E aí o